Fala a verdade! Começando esse vídeo agora com esse prato de carne aqui suculenta. É só no BDA que você tem receita, não é mesmo? Quer descobrir como é que faz essa receita sensacional aqui? Com o Dimas Godoy no comando da gastronomia? Quer saber? Vem comigo e descubra mais uma jornada do BDA, Dimas do comando do ataque. Senhoras e senhores, saudações aqui quem nos fala, né? Então, eu apresento a Dormir que está chegando e vocês conhecem esta figura, Dimas Godoy, a lenda, Dimas Godoy. Vocês se lembram que um dia o Dimas falou assim, então, para de fazer vídeo de receita. Falei, então vou fazer vídeo de receita hoje, junto com você. Dimas, qual que é o prato do dia? Vamos fazer o cupim ao molho madeira. É isso aí. Olha aqui, vamos preparar agora aqui. Primeiro, você pega duas peças de cupim e faz o toalete, é isso, Dimas? É, você vai injetar cheiro de bengu e pôr para cozinhar, uma hora. Para amolecer. Você vira aí. Então, eu vou fazer um vídeo de receita agora aqui. Daqui a pouco a gente mostra para vocês o tempero aqui. Bengu, cupim ou molho madeira? Vou ajudar aqui. E você, Bengu, apresenta aqui a carne. Fala da carne ali, pessoal. Explica a carne para o pessoal, então. Fala da carne ali, vai lá. Cupim. Vou fazer que nem eu fiz, eu não vou... Cheiro de bacon, não. Tem que ser aqui, bons bacon. Bons bacon? Bons bacon. Bons bacon. Guerreiros, olha aqui. O Dimas, que a gente acredita, o pessoal pergunta, o Dimas existe? Existe. Aí, ele aí, ó. O Dima, velho, olha só. Guerreiros, estamos aqui, ó. Fazendo a toalete do cupim, certo? Olha o que foi tirado aí. E olha o interessante aqui, guerreiros. Olha a carbosa ali, ó. Aqui, você deve estar perguntando, né? Cadê a tritão do Dimas? Depois eu conto. Olha só, que beleza, hein? Cadê o bacon? Eu comprei ele, dona Maria. Que beleza. Olha o Dimas Júnior ali, ó. Olha a carbosa lá. Senhora Dimas também. Estamos fazendo aqui o vídeo de domingo. Vídeo de domingo, receita do cupim do Dimas. Pra gente, ele não faz cupim, né? Pra gente, ele não faz cupim. Tá, mas eu falei que quando vem visitar em casa, eu me dobei, né? Comida fica boa. Todo mundo se dá pra... Olha, gente. Olha a habilidade do Dimas. Parece um ninja com a katana na mão. Olha, velho. Um samurai. Olha aí, aí você após a toalete, você faz as perfurações da peça, introduz bacon. E aqui está o apresentador Miguel ajudando na ilustração da habilidade. Olha só como o Dimas manja aqui. Aqui conhece, hein? Cadê a injeção zona? É, tem uma injeção zona aí do tempero. Daqui a pouco vai ter a injeção do tempero. Essa é a expedição carbosa. Pega a injeção lá. Isso aqui é pra me aplicar. Isso aqui. Aqui é a injeção. Olha aqui, ó. Olha que coisa. É, isso aqui é o seguinte, é pra temperar a pernil, essas coisas, você injetar lá dentro. E aí, manja, hein? Isso aqui é a mansa doida. Isso aqui é mansa. Olha aí. Falei, eu ia fazer um churrascado agora demais. Olha, acho que esses camaradas já estão com muito churrasco. Uma coisinha diferente, né? Depois você tem a injeção, você separa o caldo e... Dá uma limpada, a gente vai tirar o máximo de gordura e faz um bolo. Com o caldo dos cupins. Olha o Dimas aí. Por que ele falou isso? Você coloca na panela de pressão, esse aqui já está com os cupins, certo? Já está com os cupins e o Dimas está com mais um ali, ó. Já está com os cupins. Esse cupim já está com os bacon. Coloca o outro. Você coloca água ou deixa só no... Água. 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 Você não vai tomar. Água. Cebola. Cebola. Não perdem pra ela. Olha o Dimas, velho. Como é que a água está boa, Dimas? Essa água está boa? Essa água aqui, não sei não, viu? Sorocaba está... Isso é a prova de fogo, hein? Olha aí. Coloca água agora. Uma hora de pressão? Uma hora de pressão. Uma hora pode pegar pressão, não é isso? Uma hora pode pegar pressão. Tá certo. Uma hora. Essa panela, acho que vai pegar pressão, demora um pouquinho, né? Aquela granadona? Sim, sim. Ó, clica aqui. Não, 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 não. É isso. Aí. Daqui a pouco a gente vem e vê como é que ficou os cupim, após uma hora, hein? Olha a categoria do Dimas agora, preparando molho. Olha aqui. Isso é um profissionalismo. Isso é um masterchef aqui, ó. Você corta aqui a Lá Dimas. Aí, ó. Você corta. Você tem que fazer assim, ó. Você corta aqui. Cortado, ó. Cenoura, cebola, pimentão, tudo a Lá Dimas. Fazer o molho. A carne tá aqui, ó. A carne tá aqui. Falta oito minutos pra desligar. Oito minutos. Por essa vocês não esperavam, hein? Um BDA receita do Dimas. Isso aqui é o Dimas que falou. Ele falou um dia assim. Né, Tão, para de falar de Rai Lúcus. Quando você vai pedir receita, de assado aí, de carne. Mas é isso mesmo, meu. Eu falei, eu dei a... Eu dei a dica, mas você não fez nada. Lá eu, o que que fazer aqui, pô. Eu tenho que fazer agora. Quem dá a dica? É só Rai Lúcus, Rai Lúcus. Vai, fala pra você, uma carne, poupinha aí. Muito bem. Após uma hora de pressão, uma hora de pressão, tá? Não é hora de panela. Você sabe que a panela de pressão leva uns minutos pra pegar a pressão. Né, Dimas? É uma hora de pressão. Olha aí, o Dimas veio. Olha só o Dimas veio, a concentração. Mas você tem que ter o tato, porque tem carne que tá mais gorda, é mais macia. E as mais magra, é mais dura. Então se você não tiver o timing seu certinho, você vai cozinhar demais ou não vai cozinhar de menos. Vamos ver, olha que beleza. Não tá muito gordo mesmo, hein? Não tá, não. Então você acha que tá mais macio ou mais duro? Tá mais duro. Olha aí como é que fica, depois de uma hora de pressão, vamos ver? Não, não tá muito ruim não. Tá duro não. Você já passou um preço aqui, rapaz? Já, já passei, já. Bora, bora vai os ingredientes. É, bastante legumes. Só o que você quiser aí. Cenoura. Cebola, tomate, pimentão. Vitadinha de bacon. Ih, rapaz, tem que guardar um pouco. Tem outro ali, um lagarto. Lagarto? Pera aí. Mas tira um pouco aqui. Corta, corta. Corta não, isso aqui é a melhor parte, bicho. Tirar o lagarto. Beleza. Agora guardou pro outro, agora? É, agora não, esqueci. Ó, tem outra carne aqui, ó. Tem que guardar pra essa carne também, os ingredientes. Esse é o alho. Alho, um dedo de alho, sei lá, uma cabeça de alho, dedo de alho. Vai, tá. Oi, papai. Vamos lá. Ó, que você ficou com o menino? Bateu um pouco de perna? Masterchef total aqui, hein? Porque depois você vai coar pra fazer o molho. Olha aí. Ah, Viviane, isso daqui eu vou deixar aqui mesmo, porque... Ai, quem quiser... Vamos lá de novo. E agora, quantos minutos tem com os ingredientes? Eu não sei não, meu. Eu fiz um teste aqui, eu não sei quanto tempo não. Vai pegar pressão de novo. E quantos minutos? Uns 40 minutos. Com os ingredientes. Aí tem que esperar uma hora ou pouco, né? Comprar pra congelar pra você poder cortar ele em paquês. Porque senão é paquês. Porque tem que fazer aquele... Como é que é o nome? O nome é... Fatear ele. É, fatear tem o nome. Ah, não sei. Carpaccio. Carpaccio? Não sei, é assim não, né? Ah, não sei. Cortar fininho. Isso aqui é isso não. É, tá bom. Vamos fazer um molho. Olha o de uma velha. A destreza na manipulação dos ingredientes. E o apresentador, Migue. Um profissional internacional. Olha só. Agora esse aqui é o... É largato ou lagarto? Lagarto. 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 Como é, Migue? Margato? Como é que é, Migue? Mar gato. Mar gato, né? Mar gato? Mar gato. Mar gato. Olha aí o lagarto agora. Os legumes. Para dar aquela... Dar o tchan. Dar o tchan. Tchan. É. Depois fazer o molho. Parte do molho madeira. Molho madeira. Molho madeira. Isso aí. Aguardem o molho. Já já. Daqui a pouco. Já precisou BDA. Com receita do Dimas. Agora... Agora os legumes já estão aqui, ó. 40 minutos. Olha essa carne como que tá dura. Vocês viram ali como que ela tá dura? Olha isso. Se vocês pudessem ver, eu senti o cheiro. Escuta esse cheiro, Dima. Escuta esse cheiro. Não. É isso aqui mesmo. Agora... Não coloquei sal. Tá tudo sem sal. Entendeu? Tá assim. Molho. Então, olha aí, guerreiros. Receita do Dimas. Cupim ao molho madeira. Bom. Bom, hein? Famoso chique show, né? Bom, hein, Natal? Nossa, a luz aqui é muito forte. Isso é meu céu. Pra ficar boa a imagem. Se não, não fica boa a imagem. Chique show, hein? Muito bem, guerreiros. Aqui, ó. O cupim foi removido. Ou melhor, foi removido? Não, né? É, foi... Agora vai ficar esfriando. Foi reservado aqui nessa vasilha. Ele vai esfriar pra fazer o... Molho madeira. Molho madeira. Umas fatias. É isso, Dimas? Isso. E o molho madeira vai... Aí, shoyu, champignon, ervilha fresca, milho. Milho. Aí, ó. Quem sabia que o Dimas era o Masterchef? Quem sabia disso? Ninguém sabia quem era. Quem é que tá vindo? O Vilmar Phillips. Vilmar Phillips? Isso. Tá vindo de tartaruga? Não, Alucos Garbosa. Respeita, hein? Aí não, né? Ô, Dimas, como é que é? Nos processos, vamos lá, Dimas. Ah, então. Olha lá. Calabresa e bacon. Vai fritar aqui pra dar uma adorada. Bota aqui, bota aqui. Então vamos. A gente tirou o cupim pra esfriar, pra gente fatiar ele. Certo. Aí agora sobrou caldo usido do cupim. Isso. E a gente peneirou o caldo. Isso aqui ficou o caldo. Só o caldo limpo. Puro sabor ali. É. Agora isso aqui é a base do molho. O que eu vou fazer agora, né? E aí... Um rapidinho. Aí você vai dourar aqui com bacon com calabresa. Isso. E joga aquele caldo aqui dentro. Exatamente. E ele estiraçado. É isso aí. Isso é inteligente demais, hein, Neto? Você viu que coisa? Meu Deus. Não contava com a minha astúcia. Esse aqui não faz nada com isso aqui, ó. Faz alguma coisa. Faz um... Esse aí você pode fazer uma farofa ou descartar. Pode fazer uma farofa. Farofa dos legumes. Mas eu não uso. Entendi. Tá vendo aí? Esse é o Dima velho Masterchef. Daqui a pouco a gente... Fica aí que a gente vai... É... Tamo evoluindo aqui. Daqui a pouco a gente volta. Olha o Dimas. Olha o Dimas. Ele fazendo a avaliação, ó. Esse olfato aí vale ouro. Isso aí sabe até se tá com sal ou sem sal. Pelo olfato, né, Dimas? Olha. Bom, tá bom de sal. Tá bom de sal? Tá. Vocês viram aí, ó. Preparando aí. Dourando o migo calabresa. Aqui tirou a outra peça de carne. Como diz o migo e o margato. Tá aqui, ó. Vai coar o caldo. Aí fica em reserva. Deixa esfriar bem. Pra fazer fatias. E agora começa o molho. Dimas Godoy agarrado na orelha, gente. Olha aqui a recepção do Dimas. Olha lá. Reserva. E com o caldo. Caldo, o sabor tá aí, né, Dimas? Aqui, ó. Olha isso. Olha isso. Puro sabor isso aí. Já começou a colocar o molho. Olha só. Olha a elegância desses movimentos. Olha com que habilidade ele manipula essa concha. Comei três Heineken. Não se entrega. Não sei como é que vai finalizar isso aqui não, hein. Olha só. Olha aí. Como vocês acompanharam, olha lá. A calabrisa e o bacon estão fritos, bem douradinhos, bem fritinhos. E agora vai colocando aquele caldo que tirou das carnes. Olha que sensacional. Caldo do cupim. Caldo do cupim. Só que se o cupim tiver muito gordo, você tem que tirar o excesso de gordura. O excesso de gordura, né? Esse nível aí tá ok, né? Tá. E também é o seguinte, né? Dimas, na carne e gordura é sabor, né? A carne é importante. Carne magra não tem sabor. Não tem sabor de nada. Ei, Guilherme, mas esse cupim aqui vai ficar pra história, hein? Receita de cupim a molho madeira do Dimas Godói no BDA 4x4. Só nesse canábis e mesmo as coisas. Coisa linda. Coisa linda. Olha lá, olha, olha lá. Come não tem frescura, entendeu? O pau vai quebrando aí, ó. O pau vai quebrando, olha lá. E vai embora. Aí, ó. Aí, ó. Valeu o boi, valeu o boi. Pra acrescentar aí. Aí ele engrossa sozinho, Dimas? Porque ele fica grossinho, né? Como é que é? Maisena. Maisena, vocês vão. Calma aí. Calma aí, né? Agora a gente vai fazer isso aqui. E até agora você não colocou sal também, né? O sal vai ser o shoyu, é isso? Não, não, não. É, o sal é por último. Porque o bem que tem sal, o bem que é salgado. Shoyu também tem um pouco de sal. Então você vai balancear isso aí com sal natural. No final você vê se precisa, é isso, né? Isso. Olha só, Guilherme, olha aí. E aí o champignon vai colocar agora ou o chão vai dar uma fermentada? Agora. Esses ingredientes vão todos agora já. Olha aí, guerreiros. Já vai tudo agora. Olha como é que tá ficando já aquela cor do molho madeira, tá vendo? Aquela cor marrom, glacê, tá vendo? Dimas Godot aí, a lenda do patrimônio, olha as haricudios do molho. Tudo foi ele, isso aqui, ó. Ele falou três não, isso aí, ó. Pode contar aí, isso é tudo ele. Isso aqui é o champignon. Só que a gente que é muito prático, o homem tem muito prático na cozinha. É prático. Sem frescura. É, não precisa ficar lavando panela, entendeu? Depois que vão ver como é que fica, olha aí, guerreiro. E, ó, as carnes esfriando, friazinha, pra fazer aquela fatiada, né? É, porque senão não consegue apertar, né, muito quente. Uhum. Esse aqui é o champignon. Quem conhece, esse aqui é da alta gastronomia. Olha que bonitinho. Olha aí, ó. Isso aí é muita categoria, hein? Fatiar o champignonzinho não é pra qualquer um, não, hein? É, porque eu não sabia o... Netão ia dar... Comer muito churrasco, né? Não, vamos fazer uma coisa diferente. Sensacional. O pinto, o lagarto. Nota 10. Parabéns. E vou resumir com duas palavras. Parabéns. Parabéns. O Dimas, olha, olha, olha lá, olha lá, olha lá. Que é isso, hein, Dimas? Vou resumir duas palavras aqui nessa sua habilidade culinária. Parabéns. Envilha fresca, hein? Olha aí, olha esse detalhe aqui, guerreiro. Não é envia de lata. É envia fresca, olha aí, olha o detalhe. Nossa, que delícia. Tá comer uma ervilha assim, fresca? Já. Boa, né? A vontade, é a gosto, hein? A gosto, hein? Fatura, né? Como é que é, Dimas? É fartura também. É, tá esse gordinho, filho. Não tem, não tem, não tem, não gosta de... Miquelagem não, é fartura mesmo. Entendeu? Vocês não esperavam por essa, né? Eita, essa... Olha o saco aqui de ervilha, lá, ó. É fartura mesmo, aquele, né? Pra ficar, não é pra alisar, não, não alisa, não. Eita, eu falei errado, ó. Vinho, vinho, aí. É brócolis. É brócolis. Ih, brócolis. Olha o cachorro de mordedo aqui, ó. Falei pra você que cachorro sobe embora de... Ô, Guto, pera, pessoal. Ah, cachorro de mordedo aqui, ó. Deu uma dentada aqui. E agora, como é que faz a receita aí agora? Cadê o bairro? E agora, guerreiro? Eu ia fazer uma lista, ia pedir pelo mercado. Olha, que brócolis não é ervilha. E agora? agora eu tenho uma salada aí olha lá tá bom uma vida tá boa já vai dar vai dar certo vai dar bom vai dar bom olha aí vamos ver agora um segredo industrial do Elchef Dimas mas não é segredo nenhum as vovó já usava já minha vovó já usava e prendeu com ela inclusive e quando as colher e isso daí ele tá fazendo isso aqui é tato aí você coloca no copo e coloca água para depois colocar dentro do molho é isso exatamente não é nem pedra é muito bom olha eu vou colocar direto eu vou colocar direto pode pegar essa torneira aqui você pode pegar não mas a água tá boa você falou né vai ferver mesmo e olha aí Guerrero zevilha colocou o show já e olha como é que vai ficando o molho aí aí ó maisena e olha lá tem que desempelotar antes não é pelota aí ela fica aí mesmo que no copo ela fica aqui as bolas as pelotas tem que ir e o show já foi colocado e agora o segredo do dia mas em duas colheres colocou aí aí você vai você vai colocando o gordinho né vem que vai ficar bem farta depende da quantidade de molho e aí com o netão ele é bem grandão então tem que ser bastante comida entendeu eu tô até sem fome agora tá sem fome e hoje você vai usar esse caldo aqui ainda sei lá e mais uma vez Dimas Godoy mostra toda a sua capacidade técnica culinária gastronômica vejam a precisão dos cortes nessa carne e esse Dimas é uma caixinha de que surpresa olha aí então olha vai fatiando e fatiando coloca na na forma ali olha aqui beleza o show de bola Dimas Nossa como a linha é e olha aí fatiou olha lá fatiou preparou ali depois que fizer tudo que preparativo aí a gente vai e coloca o molho molho tá aqui ó molho tá fazendo a famosa redução aqui ó olha aí redução do molho Dimas Godoy cupim ao molho madeira tá quente pra caramba hein tá quente ainda o Deus falou uma dica aí se for preciso colocar um congelador né Dimas falou é se tiver com muita pressa e aí olha aí ó tem um cupim mais especial aí Dimas tá top e olha aí ó e olha aí que beleza hein rapaz de uma velha manja aqui do baralhado aqui hein e olha aí a guerreiros e outra coisa ainda não apareci nessa receita né o seguinte se eu filmar Philips Deus se eu filmar Philips lá de Santa Catarina tá chegando aí daqui a pouco ele vai fazer fazer companhia nesse jantar preparado pelo Dimas olha olha que pose de Lorde o irlandês e olha aí olha bifão de de cupim cupim e você tá certinho Dimas cortando contra fibra é assim mesmo ai tá quente mano não se entrega tá filmando não se entrega vamos acompanhar agora vamos acompanhar agora o Dimas fatiando o lagarto o largato é lagarto né lagarto ou como diz o mig magarto pronto e ele é fácil de fatiar que ele tem ou ele tem ou ele é esse formato dele aí é fácil de identificar contra fibra né aquela dica né Dimas contar carne sempre conta fibra né não exatamente o Gordinho que é gordinho se preza e sabe disso aí ó tá quente e nós tem uma calabresa no meio aí ó e mesmo hein tá quente dá para ver que tá quente tá vendo E aí Lá na live um inscrito falou assim, rapaz, o Dino não precisa falar nada, só as caras que ele faz já, já vale, que é isso hein, recheio de calabresa nesse lagarto, não sabe falar lagarto, é lagarto, é lagarto, olha lá o gato, é muita habilidade, esse vídeo aqui vai ficar sensacional, o seu vídeo de domingo de manhã hein, eu só não sei exatamente o dia que eu consegui postar esse vídeo, mas vamos ver se eu consigo o mais rápido possível. Tem sal, tá bom sal, tá bom sal, ó, pelo cheiro esse é o tamanho do sal, ó, olha aí, vamos ver aqui, ô Dino, esse aí é o ponto do molho aí, a textura do molho é essa aí? Ah, você pode deixar ele assim, faz o gosto, pode deixar mais, engrossar mais um pouco, aí tá no estalhe agora, olha aí Guerrero, que beleza hein? Meio assim pra ele tá na carne, né? Isso aí será a campanha ou o telefone? Telefone jovem. Olha só, o Dimas manda aqui do baralhado mesmo hein, olha aí. Show de bola hein Guerrero, faltou o caldo de picanha e o milho, não tá excelente assim, não sei o que começou, mas já são 19 horas e 48 minutos, ou seja, 20 horas e 48 minutos aqui ó, mas tem mais uma etapa ainda, vai no forno pra dar uma gratinada, uma, uma apurada, uma e aí o Dimas é generoso no caldo, ó, no molho mesmo. É, tá meio, olha, tá ficando com água na boca aí Guerrero, é isso aí. Olha o apresentador Migli, Guerrero, olha aí essa cena aí ó, Dimas Godoy, e o seu Bilmar Phillips, chegou aí pra jantar conosco aqui ó, encontre amanhã e vamos experimentar a receita do Dimas hein, olha lá, que beleza né, aí Guerrero chegou aquele momento que todos esperavam, vamos experimentar a receita do Dimas, seu Bilmar chegou, agarrado lá na Oriente, seu Bilmar, experimentou já a carne do Dimas, tá ótimo, excelente, e Gabriel? Muito bom, hein? Muito bom? Everton, e aí? Duas palavras, parabéns pro Dimas. Boa! 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 Dona Sandra, alguém não conhece? Dona Sandra, o esposo do Dimas, tá? Que aguenta aí a cara dele? O que? Dona Sandra, aguenta a ver! Então é isso aí ó, o pessoal aprovou, o Dimas falou assim, se sobrar o como, né Dimas? Exatamente, isso aí, exatamente, de dois! Então guinheiros, quer dizer uma gostada aí, viu uma pampa lá? Eu vou botar essa parte, tá se chamando a gargosa de pampa agora, ele colocou toda a cabeça, né? O que? Não, é que ele colocou um bagageiro de pampa na gargosa. E aí ó, vocês ganham tudo aqui, né? Não falei, filona, você merece uma vitória que ele tava aqui, né? Não, pampa 4x4, é? Exi! Tem pampa 4x4, tem? É! A Disney não tem não! Não, tem 4x4! A Disney não tem não! Pé! Bom, vamos falar esse tema de pampa, porque o negócio aqui era a receita do Dimas, hein? Vamos, 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 vamos comer cupi, lagarto, lagarto? 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 Gostaram aí? Um vídeo diferente aqui do seu canal preferido? Ou Dimas? Já que ele deu a ideia de botar receita, agora é linguiça! Olha aí ó! Suco do Hulk, hein? Suco do Hulk! Aguiao Tubicang 4x4! Respeito você! Respeito sua caminhonete! Até a próxima receita! Se Deus quiser! Guia! 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 Fala aí Miguel! Eu quero te mostrar eu! Então manda um alô para a galera aí! É isso, guerreiros! Não é ver o que eu estou falando lá? Vai! 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 Fui!